Música Vamos à terra como sempre no pedaço. Estamos aqui no Camarim, que é praticamente um pequeno circo, uma mona montada aqui na House Drive de Hamburgo, com as baianas. Elas já são tradição na cidade. Sem elas não tem carnaval em Hamburgo. Daqui a pouco elas vão sair na rua com Augustinha na frente, com nidos de Hamburgo, com todo mundo, com turcos chineses e até pessoal de Niterói que tem aqui. Vai ser uma beleza. Quantos anos você está fazendo esse trabalho aqui? Quanto ano nisso? Desde quando eu estou na Alemanha, vai fazer 40 anos, que eu estou aí segurando aí. Estou velha, mas toda hora. Não estou a mocinha. Não, mas eu quero representar a minha cultura. Exato. E hoje você vai sair do carro alemóico. Ih, feliz. Ah, você é a falsa baiana. Você nasceu onde? Olha, eu sou... Eu sou carioca, que é de França, mas nasci em Natal, no Nordeste. E estou representada da Bahia, Rio de Janeiro, tudo de novo. O importante é que as baianas estarem na Ale. E aí Aplausos 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 Pelação Aplausos Aplausos Eu queria comentar a sua sensação aí de você estar aqui. Não é pra não chorar. É lá que eu vou chorar aí. Estou aqui? Estou aqui. 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 Estou aqui.